O Tag de volta e galera, vamos ver então os melhores momentos de Corinthians e Botafogo de São Paulo, cara! Estreia de ambos times e o Coringão passou o cano, isso mesmo galera, Corinthians passou ali o cano e teve gol dele. Luan, ex-Grêmio, vamos ver. Bora ver essa desgraceira, mano. Segue o jogo. O Luanzinho, o Luanzinho está se dando bem no Corinthians. Meu Deus, o Júlio que tinha entrado, velho. O Luan está jogando muita bola no Corinthians, velho. Caramba, mano. Cara, eu não estou nem acreditando ainda que o Luan está no Corinthians, na moral, velho. Para quem não sabe, é que não está ligado, eu sou gremista, né, mano? Não queria ter perdido o Luan não, velho. Nossa, que isso, bate-rebate. Caramba. Bozelli, o nome do jogo foi Bozelli, né, galera? Bozelli faz três gols. Aí está o primeiro. Na raça, esse louco aqui eu queria para o Grêmio também. Tinha uns papos desse cara vir para o Grêmio há um tempo atrás, né? Fazer o quê? Chegando aqui pelo lado esquerdo, ele faz o corte, bola para dentro da grande alha no Ramiro, tirou a zaga, voltou o Janderson. Nossa! Ah! O Camacho apareceu, o Janderson rebateu a bola, sobrou para o Ramiro, vem a batida. O Camacho jogou a bola que não jogou no Grêmio, né? Olha o Richa, boa bola para o Bozelli. A bandeirinha já deu impedimento ali, já não vale nada. Bolaço. Mas já tinha marcação de impedimento. Será que te chamou o VAR? Não, nossa, ele tinha feito quatro gols, mano. Olha aquele gol. Mano, ele tinha feito quatro gols, cara. Que golaço que tinha... Meu, meu chapéu, cara. Que golaço. Meu Deus, cara. Não havia impedimento, não, hein? Ele entrou sozinho na cara do gol, cabeceou longe do gol, pelo menos do Bandeira. A Janderson, o tempo, o Zelli. A trave, velho. Mano, e o Bozelli ia fazer mais gols, tocou na trave. Mano, o Bozelli ia fazer uns cinco gols, cara. Meu amigo, velho. O Bozelli está venenoso. E o Luan, né, velho. Ah, vem o Luan. Pé direito, uma bola. A batida. Luanzinho. No meio do gol, o Luan. Luan. São dez minutos do segundo tempo. Olha a bola tocada pelo Paz. Ah, Luan. Podia estar no Grêmio aí, né? O Bozelli fez vários... Fez dois golaços lá, né? Quase dois golaços. E aí, quando valeu mesmo, fez esse gol aí de Playstation 2, cara. O golzinho ali, recebeu, tocou e já era. De play dois mesmo. E aí, o gol do Botafogo, São Paulo. Depois a gente está tomando três a zero, né, mano? Os caras nem comemoraram. E ainda tomaram mais um, né? E foi quatro a um. E é o Bozelli. Ai, cara. Tá, mas valeu, cara. Tá, os dois gols que ele fez, que valeu realmente, foi só pra compensar os dois que ele não fez, né, mano? Que dois gols aí, que pelo amor de Deus, cara. É, rapaziada. Mano, caramba, mano do céu. E o Luanzinho jogando, né, mano? Gastando a bola, Luan. Eita, nóis. Mas, mano, se vocês não conheciam o canal ainda, deixa o like, se inscreve no canal. E não se esqueça também, mano, que tá rolando o sorteio lá no meu Instagram, MarlonNTG. O link tá na descrição. Me segue lá, que vai ter o sorteio aí de uma camisa do time que vocês escolheram. O time do seu coração, qualquer time desse mundo. Então, dia 1º de fevereiro vai tá rolando o sorteio. Então, entra lá no meu Instagram e me segue pra vocês não perderem essa oportunidade. Beleza? Forte abraço, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Falou. Pui.